Take control of the IRC with BF Goodrich tires. I will use my brain, for sure. I am happy for what I do during this. I have a long leg, we have a little trouble in the morning and after we push hard with a good rhythm, my time for me is good and I hope to continue in this way. Luca Rossetti explica que teve apenas um pequeno problema durante a manhã, depois forçou tudo o que podia e os tempos até estavam a ser bons, tendo em conta que é um piloto inexperiente nestas estradas da Madeira, mas de facto neste segundo dia, nesse segundo dia de prova no Rally Vinho Madeira tem que pensar nas contas do campeonato, segundo dia de prova que irá passar pelas especiais do Paúl da Serra com 10 km, na Ponta do Pargo com 13,12 km, no Rosário que era um antigo troço grande do Rosário agora feito em pouco menos da metade em 11,4 km e depois, isso sim, no troço que pode ajudar a decidir tudo no chão da Lagoa, duas passagens, uma no final da primeira secção, outra no final do Rally a fechar o Rally, estes 21,7 km do sempre espetacular chão da Lagoa irão ajudar a decidir o Rally Vinho Madeira. Luca Rossetti ocupa a 6ª posição, ainda espera subir mais alguns lugares na classificação, ele está a apenas 1 segundo de Freddy Loix e pouco mais de 10 segundos de Gian Domenico Bassi. retira 50 pastas retira 5, 30, retira 2 apre retira 2 menos corto retira 3 menos, retira 4 retira 3 es cactus 2 menos retira 4 es retira 2 menosch Luca Rossetti navegado por Matteo Chiarcossi era visível bem diante dos olhos do piloto aquela luz verde que se acende e que aconselha a passar de caixa quando o motor se aproxima do limite de rotações é o momento de passar de caixa de facto mais uma ajuda que os pilotos têm na sua condição este é Humberto Scandola o italiano que está na 7ª posição com o Abarth da equipa oficial ele está nesta prova em substituição de Anton Alen que ficou doente com um vírus ainda está a fazer exames Anton Alen para perceber exatamente que tipo de vírus e que consequências poderá ter inclusivamente Marco Allen que esteve a fazer de carro zero com 500 Fiat 500 Abarth já deixou a Ilha da Madeira e foi para o seu país estar com o filho estar mais perto do filho Humberto Scandola foi então chamado à última pela equipa oficial da Abarth para substituir Anton Alen e está a fazer uma prova regular bem mais cautelosa do que vimos fazer na última vez que esteve na Madeira em que acabou por ter alguns contactos indesejados com estes muros e com os limitadores que estão na birma da estrada nestes troços madeirenses Humberto Scandola que vai ocupando a 7ª posição ele que é navegado por Guido d'Amore conhecido também por navegar Gigi Gali estão na 7ª posição a 52 segundos de Luca Rossetti a mais de minuto e meio do líder da prova que é Nicolau Vuiosi o duelo mais interessante de Humberto Scandola ao longo do dia foi com o português José Pedro Fontes estamos a ver aqui a chegada ao Poiso duelo com José Pedro Fontes utilizou a caixa de velocidades mais curta que já tinha estreado nos Açores aparentemente até estava a dar resultado o problema foi que o José Pedro Fontes teve problemas com a transmissão e teve que a trocar estamos agora com Alexandre Camacho o piloto madeirense que está a fazer uma grande, grande prova até ao momento 3,7 segundos é uma desvantagem muito curta de Alexandre Camacho para Nicolau Vuiosi ele que poderá utilizar o seu conhecimento do terreno para tentar superar Nicolau Vuiosi no último dia de prova terá que arriscar é verdade mas Alexandre Camacho diz por que não pensar na vitória vamos então ouvir o piloto madeirense uma grande surpresa do dia Alex Camacho então Alex você é o segundo overall você é um pouco surpreso pela sua excelente performance não esperava estar tão bem classificado porque a concorrência é muito forte espera manter esta posição ou tentar perseguir o primeiro classificado teve um dia bom sem problemas não é bem assim Alexandre Camacho confirma que teve alguns problemas durante a manhã com temperatura muito alta que o fez perder algum tempo mas depois do primeiro parque de assistência o carro passou a estar perfeito e Alexandre Camacho pôde andar muito depressa utilizando o seu bom conhecimento destas estradas da madeira e a passagem pelo chão da lagoa sempre espetacular esta esta zona do Rally Vinho Madeira Alexandre Camacho que está então a 3,7 segundos de Nicolau Vios tem 18 segundos de vantagem sobre Renato Travalha e este Ierei Lemos ele que chegou a estar perto do top 10 durante esta primeira etapa o espanhol das Ilhas Canárias que está a correr aqui com este com este Mitsubishi preparado pela RMC Ierei Lemos com Rogério Penante nestas condições de piso com piso sobretudo piso seco com asfalto seco e nos troços sinuosos e relativamente rápidos do Rally Vinho Madeira os Mitsubishi de Grupo N mais pesados têm mais problemas nos troços a descer também há mais peso e mais fadiga dos travões outro piloto Peugeot que teve problemas ou melhor outro piloto Mitsubishi que teve problemas ao longo do dia foi Fernando Pérez ele que furou e também perdeu muito tempo no final a última etapa a última etapa Volkan Izic é o nono a classificação saltou Jean Domenico Bassa o quarto depois Freddy Loix Luca Rossetti Humberto Scandola José Pedro Fontes vai fechando os lugares dos pontos Volkan Izic é o nono Bruno Magalhães que é o para décimo depois Michel Solovol Felipe Freitas Vítor Pascoal Miguel Nunes Adrosil Lopes fecha os 15 primeiros lugares pode continuar a acompanhar tudo nos sites do Eurosport em eurosport.iau.com ou em www.pt.eurosport.com para saber as horas de transmissão deste IRC nós estaremos de volta durante o dia de sábado a partir das 17 horas e 30 minutos hora de Portugal Continental aqui estaremos para lhe dizer quem vence este Rally Vinho Madeira a 5ª prova do IRC foi muito bom estar na sua companhia fique bem fica o Eurosport